Tá travando tudo, travando tudo Por que que hoje eu tô travando tanto assim? Opa, foi, foi, batata quente Quem que eu sou mesmo? Ah, eu sou a moscona Cadê a batata? Não, não, não Não, não, não Pega, pega, não Pega, oh, pegou Não, 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 volta aqui Que que é o amarelo? Não, não, não Luiz, Luiz, Luiz Não, ai, ai Ta em mim Não Não, não Calma ai Eita, pera Foi time? E eu tava Tu nela, foi tu que criou Mas foi erro Não, não fui eu E eu tava tentando passar a baga pro Luiz Vamo lá Luiz Vamo lá Luiz, ó, ficou sozinho lá, que otário Vai lá, quem é agora? Aprende, aprende Aprende Tá bom, tá bom, tá bom Aprende Luiz, ó, viu ai? Ó, faz assim, tá? Filha da puta Luiz, ele matou o caralho Não, o Bit te matou É, foi o Bit, eu amo o Bit Tá difícil jogar com esse parceiro Eu queria fazer substituição mano Deixa eu sair ele é muito Nossa Luiz, seu animal Ah não, velho Eu não sabia, eu não sabia, eu escorrequei Pô Não acredito, não acredito que a gente perdeu Ai, eu ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ó, vai seu chat Vai seu chat Velcro, tinha um que era velcro Snack Você deixa um rastro de morte Se alguém encostar no seu rastro você morre Não É Isso, é isso mesmo Ok É exato Mas tem que pegar o docinho né É, eu já peguei aqui, já garantei o meu aqui Vou trancar eles, vou trancar eles É Eu tranquei, mas morri Vai Luiz Pega Luiz Por que tu tava indo pra lá Luiz? Ganhei, porra O que tem que fazer que eu não sei, porra, não entendi Tem que pegar o doce É que eu sou meio leigo, porra Esse jogo é muito confuso Não é pra correr do doce Ó, pode tirar no ar Pode tirar no ar Opa, tomou hein Ganhei, ganhamos Não, não, não Não, não, não Mas por que que eles ganharam velho? A gente morreu ao mesmo tempo Eu não sei o que tá acontecendo velho Se jogou uma merda velho Agora é o chat que vota Chat, esquerda ou direita Vocês votam pra cá Eu morri, eu não sei como Ganhamos 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 Ah não, 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 não Ah não, não, não Não, não, não Ahhhhh Eu ia falar que o bicho tá de hack Mas tudo bem O que que tem que fazer? O que tem que fazer? Basquete Eu morri Não Aí É porra O raço Nunca mais bota esse raço de morte É a pior ideia Cara, eu vejo que literalmente Não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo isso Eu não sei mano Ai Quem tem que fazer? Quem tem que fazer? Quem tem que fazer? Caralho Eu morri Eu morri Eu morri Joguei muito velho Minha mãe tá orgulhosa aqui Ela tô olhando pra mim sorrindo Eu não faço a melhor ideia do que eu estou fazendo esse jogo na minha vida Eu não sei Assim a gente ganha as vezes e perca Ah Ah Esse então é uma boa Esse é melhor Esse é melhor do que o Ok Eu não quero que o chat fale mais Tem que chegar no doce Olha que eu sou Ai meu deus eu tô pelado Onde caiu onde caiu Onde caiu onde caiu Pega 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 Tranca ele Tranca ele Tranca ele Tranca ele Tranca Ah não É você É você É você Tem que jogar sujo Tem que jogar sujo Ah não 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 Ele caiu ele caiu ele caiu Ele caiu Vai 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 Não 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 Eu vou trincar ele Eu vou trincar ele Eu vou trincar ele Eu vou trincar ele Não Droga 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 vai ser aqui Vai ser aqui vai ser aqui Eu copio É lá É lá É lá É meu É meu Tafarel Calma Pera foi Caralho como eu tô aparecendo aquele destuprador da Recorman que fica com a voz toda diferente Que? Oi Eu não entendi mesmo Eu não entendi Aqueles caras que falam não eu tava lá e eu acabei matando a menina Ah é esse de eu tirar Eu não entendi mesmo Ah é esse de eu tirar Ah os dois sim Eu matei alguém Eu matei alguém morri Só pô Só pô Vem Luiz Caputino Júnior 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 Não sabe quem é 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 Eu não tô enxergando velho Onde é que eu tô atirando velho Vai acabar o tempo Cadê o cano da Ah cagado Isso é pura cagada mesmo O cara Nem tá vendo daqui Tô achando a arma Faltou um posicionamento diferenciado mesmo Pode pra eu decidir que é o mais lindo Chat vocês que votam Eu não vou falar nada que o chat já sabe Não não Azul Amarelo é Eu não tô recebendo votos Eu não tô recebendo votos Amarelo é o melhor time O time amarelo é o time A gente vai morrer A gente vai morrer Continua azul Continua azul Gente tem tanta coisa amarela maravilhosa Febre amarela Brasil Seleção Amar Por que que eles morreram? Amarelo 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 A M A R Exatamente Amarelo é a cor do canarinho pistola Amarelo é a cor do canarinho pistola Você não quer ir contra o canarinho pistola Nossa Não o Brasil tava jogando de azul Brasil tava jogando de azul Lá no amarelo Voto no amarelo Isso ai Isso ai Amarelo Amarelo Isso ai Amarelo Não vai não porque o amarelo vai ganhar Amarelo chat Amarelo chat 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 Amarelo Isso ai muito amarelo 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 é a cor Ok voltar amarelo tem dinheiro Ai boa Gelo Nossa senhora Não fez sentido nenhuma Ok Não fez Pega o máximo de alma de conseguir e não as perca Esse eu ainda não aprendi a jogar Eu nem sei o que que faz nesse Eu nem consigo me ver Queria me ver um pouquinho Eu morri É a mira ficou em você Ok Não pode deixar a mira em você Ele pegou a alma droga É Pega minha alma Luiz Pega minha alma Luiz Pega minha alma Pega minha alma Pera eu to vivo de novo Pera Ah Boa ele joga É nóis é nóis é nóis Eu voltei eu voltei a vida Eu também voltei a vida Pega a alma deles Pega a alma deles Pega a alma deles Pega a alma deles Boa 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 Pega a alma deles Eu não tô subindo Eu também não sei o que tá acontecendo Eu até pegando todas as almas Como que pega as almas Eu morri Pega as minhas almas Pega as almas Sim Não tem pra ver nada cara Eu não sei cara Pega a alma Pega a alma Mas que porra foi essa Eu não entendi Eu não sei o que aconteceu Eu não sei que tá acontecendo Eu não tô enxergando porra nenhuma Chat eu nunca mais Volta Volta teleporter chat Volta Move and die Move and die Pode ser Vai eu O que? Eu teleportei Eu to onde? Eu to onde gente? Opa Joguei aí pra alguém hein? Joguei aí pra alguém hein? Joguei aí pra alguém hein? Ah não Luiz Como que você morreu? Fica aí Fica aí Não vem aqui Não vem aqui Ué Como é que ele passou? Não Ah velho Eu nem tô vendo nada Não dá pra entender nada Não dá pra entender nada Não me mata por favor dessa vez Só isso que eu peço Vai bitch Joga o sabe Joga que sabe Mas eu não sei jogar esse modo Por isso É isso ai Vem pro lado de cá Vem seus trouxa Não Tu não lendo isso Cara provavelmente vai ser eu Como é que eu errei? Fica parado Fica parado Fica parado Cara eu juro que eu investi Eu juro que eu dei um andalinha só pra não errar Ô Luiz O nome do jogo É move or die Eu não entendi ai do jogo O que que é move or die? É o normal? É move and die? É o contrário né Cara que o contrário? Tem que ficar parado? Isso Ah não Eles mudaram os controles Eles inverteram tudo velho Calma ai Eles inverteram? Eu morri como? Olá que sexta Pega 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 Passa aí só Alan Tá lá caralho Eu respiro Vai Luiz 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 Passa pra mim Passa pra mim e não pra ele Como é que joga? Eu tenho que pegar com x Eu não posso mexer Eu não posso mexer Que se não eu morro Ae boa 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 Deu certo deu certo tudo isso Jogou fino É com x 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 Eu achei Não Olha eu fui quebrado Tá tentando ficar paradinho O que que tem que fazer nesse daqui? Tem que se mexer bem devagarinho Não não Luiz Pula Vai pulando Tu pode pular Correr não Correr não Você pode pular Você pode pular Mas não pode andar Mas você pode pular É Agora não adianta nada Agora é eles que voltam Vai chate Vocês que voltam Esquerda ou direita Chate é conservador A lá Tá indo pra esquerda Calma aí Chate 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 chat 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 eu tenho asas eu vou só uma mosca porra eu tô vendo isso aí ela eles precisam de um ponto setenta e quatro velho um ponto que agora almas tá pegar a alma eu não entendi como é que custou nessa porra eu também não a mira também eu vou morrer alguém pega minha alma alguém pega minha alma pega minha alma luiz luiz está morto boa 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 aqui esse malandro tem uma de mim aqui boa luiz voltou ai calma não pode se mexer não pode se mexer gente é mais a uma mistura porque que eu me exploro voltei porque eu peguei minha alma tem que pegar a tua moto está de fantasia entendeu só pega a minha alma tentei tentei mas não consegui a alma tá com eles a alma tá com eles porque que a mira ficou em mim porra luiz pega a minha alma agora fudeu agora a alma tá com ele olha olha pega 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 eu não faço ideia como é que passa a mira eu não faço ideia que aconteceu o duplo é muito confuso né eu acho melhor jogar só eu também eu também joguei demais obrigado todo mundo confiou em mim obrigado vou abrir até mais uma caixa aqui ó eu não ganho caixa nenhuma que porra é só que é incrível ganha desculpa eu ganhei um modo raro aqui gente eu vou urinar vocês experimentem que eu urine por três segundos não tá mas aí é difícil né não tem uma garrafa em nada não tem não tudo bem então vai cara o cara tem um gandalf eu tô muito triste a gente então assim a gente podia se reunir contra o ala entendeu gente ó chat sempre que for de voltar no ala valem que o ala hoje ele tá está só na ну transformando assim ó tchau e como todo mundo mais e alguns do mundo com todos em tudo que nem vai vir empresa quatro temas deyard às vezes se a gente tem um cara de marca né ele vai virar Falou o cara que jogou 15 horas de Minecraft esses dias, hein? Oi, ei, com o Monark, tá? Ah, tô tudo bem, aí tem o passe de jogar Minecraft. Se tivesse o Venom, aí a gente... Né? Então tá, pessoal, tá? Vamos lá, hein? Então tá, chat, vota sempre pra ajudar. É, chat, sempre azul, sempre azul, chat. Ele nem vai perceber, pessoal. Tio, agora tio, agora tio. Ô, quando ele chegar, a gente começa um assunto bem aleatório, só pra ele não prestar atenção. Mano, não, não, não. Pergunta da viagem, pergunta da viagem, pergunta da viagem, pergunta da viagem. Para, para. Pergunta da viagem. Ô, onde é que vai ser a viagem? Vai dar certo. O quê? Vai sim, vai sim. Se ninguém falar nada. Voltei. Opa, vai viajar pra onde? Ele tá comendinho na live, ele tá comendinho. Olha, ele tá comendo. Olha, ele tá comendinho na live, que bonitinho. Olha. Vamos lá, no chat, vota no seu modo de jogo. Vamos lá. Tá comendinho na live. Tem que tirar essa bola. Opa, não tá valendo. Calma, não tá valendo. Eles estão indo, mano. Da 2 agora Ous garoga... 3 em tenho uuuua! Eu vou morrer Pode vim, pode vim Vam la pessoal Não! Cuidado! Pode vir! Opa! Não! Não é possível! Vai! Não! Não! Não é possível! Ele não vai perder isso! Não é possível, gente! Oh oh! Ah não! Ah não! Vem! Pode vir! Vem aí! Vai jogar sério então! Então vai jogar sério então! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Fecha aí! Ok! Como é que é esse aqui? Não pode passar em nada! Tem que encostar... Jogadores mortos! Quando os players morrem eles continuam ali... Tem que pegar a bala! Tem que pegar a bala! Vai! Atira nele! Vai! Não! Que balaço na boca! Que nele que eu dei! Tem que fazer! Tem que fazer! Tem só andar? Não! Ai, ai, o chãozinho que... Calma! Tô dando uma graça pra vocês! Calma lá! Calma lá! Caralho! Os caras são muito sujos! Vai gente! Prende ele! Prende ele! Prende ele! Prende ele! Meu Deus! Ai ai! Ai! O chat agora está revoltado. Mas chat, me ajuda! Não! Não! Não, mentira! É o chat e o Alan contra a gente. É o chat e o Alan contra a gente? É, pois é. Corrida é indusivo. Corrida é a minha especialidade. Tranquilo com o Alan, não dá. Ai, ai, ai. Corrida é a minha lacrime. Sai, sai, sai! Ai, ai, ai. Vai, vai, vai! Por que que é esse fantasma de merda aqui? É isso aí! O que que tem que fazer? Matar até quem? Vai lá, vocês já sabem o que fazer, né pessoal? Não! 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 Passa pro ala, porra! Passa pro ala! Não! Passa pro ala, gente! Que desgraça, que desgraça! Ali! Não! Não! Não é possível! Nossa! Corre! Tá nas tuas mãos, Luiz! A gente bota pra frente, Luiz! 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 Não, Luiz! Não, Luiz! Não é possível isso, cara! Respeita, caralho! Não é possível isso, cara! Vamo, vamo, vamo! Vamo! Ok, eu não posso matar meus amigos, né? É, por favor! Quem que é agora? É tu! Meu Deus! É o time! É o time! É o time! Tá perigoso o outro lado aí! A gente abriu o buracão, então! Abre o buracão! Abre! Abre! Isso! 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 Abre! Gosto que ele se sacrifica pelo time! Vou ficar aqui embaixo! Acho que não me acerta, né? Gente, tranca ele! Tranca ele! Tranca ele! Tranca ele aí! Não! É engraçado que começam a aparecer uns buceta na tela! Desmonetiza meu vídeo mesmo aí, ô! Pronto! Ah, não! Ah, não, mano! Tá nem cheio de luz apagado! Tá nem cheio de luz apagado! Eu tô em vantagem! Eu tô em vantagem! Eu tô em vantagem! Eu tô em vantagem! Tá, tem que pegar a arma! Tem que pegar muito só, quer dizer! Opa! Passei pra alguém, abaga! Passei! Cadê? Cadê? Au! Não é possível isso! É o auto com arma! Quê? Ah, não! Não é possível que vocês vão... Me respeita! Me respeita, caralho! Me respeita! Eu tô chegando! Tu me matou! O cara é pro player de Fortnite, né, cara? O cara é gamer, né? O cara é gamer, né? Não jogou chat, Luiz! Infelizmente, mano... Eu tinha que botar em submod aqui, mano, porque... Por quê? Porque agora o nego só xingando, né, mano? Xingando o quê? A gente tá falando bosta, né, mano? Ah, não! Agora ferrou! Não vai dar pra saber qual tá piscando! Fica no cantinho! Fica no cantinho! Ó, vai lá no quê? No quê? No quê? Não é no quê o quê? Meu Deus, não dá pra ver! 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 Ah, mentira! Mentira! O chat tá muito do lado do Alan mesmo! Eu tô dando um show, velho! Um show! A gente vai perder, gente! Um show! Lógico que vão! Vocês vieram com graça quando ele tava comendo mandioca? Tava comendo mandioca mesmo? Tava! Ah, morri, porra! O que tem que fazer? Fui pensar na mandioca do Alan e tomei um tiro! O que tem que fazer? Tem que só andar! 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 Ai, não! Não é possível! Ô, 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 time! Ô, time! Gente! Vamos! 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 Vamos começar a jogar aí ou tá difícil? Vamos ver? Vamos ver a graça? É possível isso aí! Tem que encostar no Alan, pegar o controle do boneco dele e matar ele! Ah tá, assim? Isso! Ai, pera! Não, ainda sou eu! Pera, não sou não! Pera, quem que tá com o meu boneco? Para! Para de tentar me matá-la! Pera! Eu tô com o boneco do Luiz! Eu tô com o Alan! Mata ele então! Mata ele! Eu não sei! Agora que eu sou! Pera! Eu sou fantasminha! Pera, quem que é o azul agora? É o Alan ou é o Luiz? Quem que é? É o Luiz o azul! Ai, agora eu sou o Alan! É o Alan! Que mata! Onde eu vou me matar? Não! O que? Eu morri! Cadê eu? Quem que ficou parado? Quem? Mentira! Mentira, cara! Mentira, cara! Mentira, cara! Mentira, cara! Mentira, cara! Meu Deus do céu, time! Meu Deus do que eu tô jogando! Ah, eu vou pedir transferência na próxima janela aí, porque não dá não! Ah, é? Ok! 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 Boa, boa, boa! É só completar! Vai com calma, vai com calma! Não dá pra ver! Não dá pra ver! Ixi, calma! Opa! Vamos manter a calma, time! Vamos manter a calma! Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom! Só pra aquecer! Só pra aquecer! Mala pesadinha! Eu vou espirrar! Ei! Eita! Meu Deus! Obrigado, obrigado! Tem que pular! O que é que é essa no meu controle? É o A! É o A! É o A! É o A! Vai não! Vai não atirar em mim dessa vez! Toma, otário! Isso tá no meu lado, velho! Eu matei alguém aí! Eu matei alguém aí! Me matou! Opa! Tem que limpar! Tem que limpar! Ah não! Não é de limpar! É! Foca! Foca! Pegada dele! Ó! Ele vai morrer! Pega! 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 Boa! 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 Eu tô excluindo o Bitty e o Lita Missy! Cara, é muito difícil essa b****! Eu tô excluindo os dois! Eu bloqueei no WhatsApp! Vá, chate! Vocês que votam! Não é possível, cara! Nossa! É doas vezes o A pra teleportar! Ô, gente! Você quer falar que o Aula pagou a gente pra fazer isso, tá? Se ele ganhar! Para de me trancar, mano... Não é possível! Não é possível, cara! Eu tava me trancando! Eu não tava nada! Eu não estava nada! Luiz, a nossa esperança está nas suas mãos. Eu travei a cabeça, eu travei a minha cabecinha. Sempre confiei na pista de estrogonofe. Isso aí. Ah não, esse armadeus é muito chato, velho. Eu nunca mais voltei nesse armadeus. É, por favor, esse armadeus é o pior de todos. É o pior jogo, não tem graça nenhuma essa coisa. É, pois é. Não dá nem pra ter controle do negócio direito. Prendi. Nossa, quase. Boa, boa, boa. O jogo não deixava. Puta merda, vocês estão de sacanagem com a minha cara. É a cara do beat isso mesmo. Ai. Agora é a minha vez de brilhar. Seu verme insolente. Ah, mano, eu tropecei, velho. Tava molhado ali. Ah, meu Deus, eu vou perder. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco, clã. Mas chegou perto, mas chegou perto. Ah, mas isso daqui é muito difícil contra três. Não tem como esse, mano. Tu ganhou a última nessa, cara? Já fica parado quem tá com a alma. Ih, eu matei. Eu fiquei pulando, eu fiquei pulando com o meco dele. Ah, perdi, velho. Boa, boa. Quase ganhei, tá? Achei justo, achei justo. Foi justo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Obrigado.